E um homem de 22 anos foi preso no Distrito Federal por compartilhar fotos da autópsia dos cantores Marília Mendonça, Gabriel Diniz e também do Cristiano Araújo. Vamos ouvir o que disse o delegado do caso. Hoje foi cumprido um mandado de busca e o autor foi preso em flagrante pelo crime de vilipênio de cadáver. A pena é de 1 a 3 anos, mas muda. O investigado utilizava a rede social Twitter para fazer a divulgação de fotos de corpos de celebridades, entre elas Marília Mendonça, Gabriel Diniz e Cristiano Araújo. O autor, em seu interrogatório, confessou a prática do crime e agora ele se encontra à disposição da justiça, aguardando audiência de custódia. É o crime que é o vilipênio de cadáver, gente. Não é só ele que é um criminoso nessa história. Quem compartilhou? Porque o que teve ali, agora mais recente da Marília Mendonça, o que teve nas redes sociais e demorou para algumas redes sociais, como o Twitter, desativarem esses compartilhamentos, o que teve de gente compartilhando aí é incalculável. Imagina a dor da família, dos fãs, de verem uma foto desse tipo. A Marília que morreu em 2021 e agora relembrar todo esse caso com essas fotos, que é isso. Pelo amor de Deus, isso chama-se bom senso, né? De não compartilhar, de nem abrir um tipo de foto como essa. E claro que o criminoso vai ser punido. Isso que importa é saber que ele vai ser punido e saber que crimes como esses não ficam mais sem punição. É isso mesmo, gente. Tem que punir mesmo para coibir. Então, vamos lá.